Hoje é o domingo de carnaval, nós não estamos pulando não, hoje a gente vai cansar sertanejo. Sertanejo, né? É, vida pelo avesso. Sertanejo, né? E o maior que seja a queda, o amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua fé já não vai machucar, que não vou morrer a sua volta ao te perder, que esse meu adeus não vai me perturbar. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu, amando que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim, não me devo ser aqui nos braços meus, ganhando com alguém que não sou eu. Eu vivo assim Por ter você aqui Nos braços, mãos Sobrando por qualquer Irmão sou eu Amando o que eu sou Querendo ou Ter seu lugar Obrigado